Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O encontro empresarial em São Paulo apresenta as oportunidades de negócios e investimentos no Brasil. Nós vamos conversar com o repórter José Luis Filho, que tem ao vivo as informações para a gente. Olá, José Luis, boa noite para você. Olá, boa noite, Roberto. O presidente Michel Temer está aqui na capital paulista e deve conversar dentro de instantes com jornalistas estrangeiros em uma entrevista coletiva aqui neste hotel na zona sul da capital paulista. O presidente deverá responder a perguntas sobre a situação política do governo, os atuais números da economia e também o andamento das reformas. Logo após esta entrevista coletiva, o presidente Michel Temer vai receber em um jantar oferecido pelo governo brasileiro cerca de 60 empresários. O presidente deverá ouvir demandas, apresentar números da economia e os planos do governo para a aprovação no Congresso Nacional das reformas trabalhistas e também da previdência social. Esse jantar também servirá de boas-vindas para esses empresários que estão entre os participantes do Fórum de Investimento Brasil, que será realizado entre amanhã e quarta-feira aqui na capital paulista. Este encontro, organizado pelo governo federal e o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento Econômico, tem como tema as oportunidades únicas de negócios em um novo momento do Brasil. Mais de 1.500 executivos de pelo menos 42 empresas, aliás, 1.500 executivos de empresas sediadas em pelo menos 42 países, já confirmaram a presença. A abertura do Fórum será feita pelo presidente Michel Temer. Para ele, o Fórum de Investimento Brasil será um ponto de debate único para investidores nacionais e estrangeiros conhecerem os negócios no Brasil, que inclui concessões e também privatizações. Vamos ver um trecho do convite feito em vídeo pelo presidente Michel Temer aos investidores. São mais, hoje, mais de 40, 45 ofertas, por exemplo, em matéria de concessões, de privatizações, empreendimentos mais variados que poderão ser exibidos a você quando você participar deste Fórum de Investimentos que estamos realizando. Você sabe que o Brasil está crescendo agora, neste momento, a olhos vistos, de modo que oferece-se no nosso país uma oportunidade extraordinária para investimentos nacionais e estrangeiros. Logo após a abertura do Fórum, os ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, do Planejamento, Diogo Oliveira e das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, participam da primeira atividade do dia, uma sessão especial em que será debatido o ambiente internacional e econômico e também as reformas no Brasil. Roberto, eu volto com você no estúdio aí em Brasília. Tá certo, José Luiz. Obrigado aí pelas informações ao vivo de São Paulo. A reforma da Previdência continua em debate no Congresso Nacional. E, para esclarecer a população, uma revista de circulação nacional promoveu hoje em São Paulo um debate sobre o tema. Logo no início do encontro, o secretário da Previdência do Ministério da Fazenda, Marcelo Caetano, comentou que, mesmo com a reforma ainda em processo de debate, os efeitos positivos na economia já são realidade. A mera expectativa da aprovação de uma reforma da Previdência melhora indicadores econômicos. E aí a moeda nacional se valoriza, a perspectiva de inflação, a expectativa de inflação cai, de desemprego cai, de crescimento econômico cai, juros caem. Isso acaba virando um ambiente mais propício à geração de emprego, que é o principal. E fica gerando também um ambiente mais propício a uma inflação mais baixa. E aí, em função disso, a própria manutenção do poder de compra das pessoas aumenta. E o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, foi protagonista de um bloco inteiro do debate. Ele disse que a reforma da Previdência vai trazer benefícios por décadas e que dará um futuro mais seguro para os brasileiros. A ideia é muito simples, né? Você veja o seguinte, se alguém chega para você e diz, eu vou te retirar um direito, você é contra ou a favor? Contra. Eu também, normal. Se alguém te dizer, você prefere aposentar mais cedo ou mais tarde? A maioria responde mais cedo. Alguns estão dizendo, eu quero trabalhar mais um pouco, mas a maioria responde mais cedo. Então, é uma pergunta colocada assim, e como são colocadas as perguntas, em última análise, acontece que a resposta é essa. No entanto, se a colocação for outra, a pergunta for outra, tipo assim, você prefere ter certeza que você vai receber a sua aposentadoria? Está certo? Ainda que mais tarde. Ainda que dois anos mais tarde, ou três anos mais tarde, ou você prefere apostar e receber ou não, mas tentar receber a 53 ou 54, 55 anos de idade. Então, aí eu prefiro ter certeza que eu vou receber. Paulo Rabelo Castro, o novo presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, conversou agora há pouco com jornalistas. Do Rio de Janeiro, a repórter Natália Mello tem as informações. O novo presidente do BNDES, Paulo Rabelo de Castro, assume o lugar da economista Maria Silvia Bastos, que deixou o cargo na última sexta-feira, em conversa com jornalistas no aniversário dos 81 anos do IBGE. O economista carioca Rabelo de Castro, que esteve no comando do Instituto por 11 meses, afirmou que ainda é cedo para adiantar os rumos da administração do BNDES, mas que pretende dar continuidade aos trabalhos da ex-presidente do banco. De acordo com o Rabelo de Castro, uma das prioridades agora é fortalecer as operações de longo prazo. Para o novo presidente, é hora de buscar entusiasmo no BNDES, ambiente que, segundo ele, requer absoluta transparência. Esta edição termina por aqui. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto